Música Alguns dos mais velhos coupés da história do automóvel têm a assinatura da Mercedes. O novo é Coupé, honra essa tradição e acrescenta-lhe muita tecnologia. O novo Coupé da Mercedes tem como base de desenvolvimento não a plataforma do novo Classe C, mas sim a base do Classe C, daí as suas dimensões serem bastante compactas. Música Este é um carro importante em termos de imagem, também porque protagonizam um elevar da fasquia por parte da Mercedes e o preenchimento de um vazio que existia entre o CL K e o exclusivo C. O ponto de partida é, como dissemos, o Classe C, mas há de tais estilísticos relevantes que emprestam ao E.Coupé uma aparência exclusiva e uma personalidade própria. É o caso da frente, com o perfil em V, uma postura mais mergulhante e principalmente com o símbolo da marca a dominar a grelha, à semelhança do que acontece com o C. Depois, a forma suave e progressiva como o Jadí desce até à traseira e os arcos sobre as cabas das rodas, a recordar os Coupés do passado, a par da ausência do pilar central, o que faz com que os vidros laterais não tenham qualquer interrupção, são detalhes que marcam de maneira evidente o estilo deste Coupé, de 4,7 metros, de comprimento e também o seu excelente desempenho do ponto de vista aerodinâmico. A utilização da plataforma do Mercedes Classe C garante uma grande rigidez estrutural, evidente na quase ausência de ruídos e vibrações e num comportamento quase imaculado graças à contribuição da suspensão de amortecimento variável. Esta suspensão, que tem a capacidade de adequar o amortecimento em função do piso e do tipo de condução, é de série em todas as versões. Para os mais afoitos, a Mercedes disponibiliza o pack de condução desportiva, que permite ao condutor ajustar o temperamento desta versão mais potente e atrevida, sem que a mudança de atitude prejudique o conforto. Os pacotes disponíveis, um dos mais solicitados será com certeza o da AMG, que inclui agentes de 18 polegadas, de desenho específico, o lucro exterior e os bancos especiais, entre muitos outros águas. No domínio da segurança passiva, a supremacia deste modelo é esmagadora. Destacamos o sistema de alerta de cansaço do condutor, a cancha nazista. Este sistema inovador permite avaliar durante a condução mais de 70 parâmetros diferentes para identificar o grau de somolência, de maneira a alertar o condutor, constitui uma ajuda preventiva importante, juntamente com o sistema pré-safe proposto de serra. O grau de confiança é que o novo Mercedes é copiedal com o motor é grande, inclusive é nesta versão diesel mais potente. Não sendo o motor de 6 cilindros mais potente da sua classe, ele é o que apresenta o linário mais alto, 540 Nm, a um regime mais baixo. Esta característica, tantas vezes desprezada quando comparado com a potência, confere a esta versão uma utilização bastante agradável. Sabendo que as caixas automáticas são as melhores amigas dos motores diesel, a Mercedes reservou para esta versão 350 CDI a caixa 7 Geatronic de 7 lucidantes. Este tipo de transmissão, para além de gerir mais rapidamente as capacidades deste motor, contribui para baixar os consumos. Embora nunca tenhamos alcançado a média anunciada pela marca de 6,8 litros aos 100 km, não há dúvida que esta versão CDI, mais potente, é bastante económica. As nossas médias oscilaram entre os 7,8 e os 9 litros aos 100 km, conforme as circunstâncias. Feitas as contas, vale a pena pensar se compensa comprar esta versão 350 CDI de 231 cv, quando a versão imediatamente abaixo, a 250 CDI, tem menos 27 cv, gasta menos e custa menos 15 mil euros. Feitas as contas